Oi, ei, meu parceiro de Rima Show! Vamos lá, vaquejada, vamos lá, vai pegar o nosso CDI Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já tô indo embora, vou embora não me ensinar É coisa que faz, não é que eu ia me lembrar Meu namorado já está lá, minha espera Uma vez foi o meu cavalo, minha cena E a galera que tomou é vaquejada no planeta Não sabe que o planeta quer confeta E a galera que tomou é vaquejada no planeta Não, 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 não Tchau, tchau, tchau.